Não, eu não posso lembrar que te amei Não, eu preciso esquecer que sofri Faça de conta que o tempo passou E que tudo entre nós terminou E que a vida não continuou Pra nós dois caminhemos Talvez nos deixemos de bom Vida comprida, estrada alongada Farto à procura de alguém À procura de nada Vou indo, caminhando Sem saber onde chegar Quem sabe na volta Que encontre no mesmo lugar